O que terá trazido algumas declarações não verdadeiras é um reconhecimento. Abdul Ghani, este julgamento continua a marcar as atenções dos moçambicanos e em direito temos feito esta transmissão. Como é que olhem para estas declarações que hoje surgiram? É porção de prova, meu amigo. Vamos, estamos a fazer porção de prova. É o papel do tribunal, é o papel das partes, ouvir-me. Este teor político que é chamado aqui, destas alegações de perseguição política, o que é que lhe diz como advogado e jurista? Ele é um arguido que está a ser ouvido. E se acha que deve manifestar aquilo que lhe vai na alma, ele vai dizer, está a dizer, não está proibido. Se ele sente-se de alguma forma perseguido e sente que efetivamente tem queixas, ele manifestou publicamente, para todos nós. E para mim até algumas coisas foram surpresas. Quais que foram surpresas? Não, não, ainda está, isto é para mim, isto é para mim, isto é para mim. O julgamento, na sua perspectiva, ainda está a ter a mesma coerência que antes? Claro, claro que sim, claro. Como é que olha para a atuação do juiz e do Ministério Público? O juiz tem estado muito sereno, muito calmo, não é? Muito calmo, o juiz está a saber conduzir. Hoje foi um dia um pouco difícil, convenhamos que sim, mas ele serenamente conseguiu, tem conseguido conduzir o julgamento. Por que é que foi um dia difícil? Bem, sabe, porque às vezes a qualidade das pessoas que intervêm também agita um bocado as pessoas, não é? É normal, não é? Quando fala da qualidade das pessoas que intervêm? É qualidade, é qualidade. A qualidade, a qualidade dos artistas, a qualidade do cameraman, a qualidade do advogado. A qualidade de quem, por exemplo? Não, não, é para a qualidade das pessoas, as pessoas que vêm, as pessoas que não vêm, o mediatismo que iria à volta da situação, tudo isto perturba, não é? Tudo isto perturba, não é? Este é daqueles julgamentos em que a impressora não devia falhar na leitura. Não, não, vocês não podem levar isso para aí. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês terem a noção onde eu vou usar esse termo de impressora um pouco, de uma forma pouco correta. Eu vou dizer, é prática, os juízes escrevem no computador uma sentença, mas depois só gostam de imprimir na altura da leitura, por uma questão de segurança. Só na altura da leitura é que eles vão imprimir, pá. Portanto, não conseguiu naquele dia, fica para a próxima, nós estamos aqui, pá. É um processo que não tem reas presas, pá. Obrigado, Abdugani. Abdugani, portanto, tem esta forma um pouco hilariante de dizer as coisas. Exalço, mas Mahanjane é, portanto, advogado.